Olá amigos, eu sou César Said e quero fazer um convite a todos vocês. Nós vamos ter um encontro agora no dia 27 de janeiro, aí em Porto Alegre, no auditório do Ministério Público, para comemorar mais um aniversário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Estarei dividindo o espaço com o psiquiatra espírita Sérgio Lopes, esse amigo do Movimento Espírita Gaúcho, aonde abordaremos temas do livro A Gênese, que este ano comemora mais um aniversário. E será uma alegria podermos contar com a sua presença, a presença dos seus amigos, dos seus familiares, para passarmos momentos muito agradáveis e instrutivos. Portanto, esse é o convite. Dia 27 de janeiro, auditório do Ministério Público, a partir das 13h30. Conto com a sua presença. Até lá.